Oi, gente! Tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Ana Carolina, sou maquiadora profissional e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma maquiagem super chique, mas que é colorida. Então eu vou usar a parede da Mari Saad, a Twelve Shades, pra poder fazer essa maquiagem. Então, vamos lá começar mais um vídeo. Antes de começar, gente, se inscreva aqui no canal, eu peço muito que vocês se inscrevam, compartilhem. Então agora sim, vamos lá começar o tutorial. Então, gente, eu já tô com a pálpebra camuflada com o corretivo e já selei também, porque eu gosto de selar, porque se eu não selo, eu não consigo esfumar, fica manchado. E depois que eu descobri essa técnica que eu uso de selar a pálpebra, me ajudou muito a deixar as minhas maquiagens super profissionais. O corretivo que eu usei pra camuflar as minhas olheiras foi da Francine Elk. Ele é de alta cobertura e esse aqui é o 02. Ele é super cremoso também e é muito fácil de esfumar. Depois de todo esse processo que eu fiz na pálpebra, eu vou usar a primeira sombra, que é a Shai. Que é da paleta da Mari Saad. Ela vai ser o fundo que vai dar pra minha maquiagem. Então eu vou começar a marcar aqui meu côncavo. Então eu tô usando um pincel de esfumar médio, pra poder fazer esse côncavo. E não tem importância isso aqui não ficar com acabamento bonito, porque aí a gente vai arrumar... Com um pincel mais fofinho. Aí eu vou fazendo movimentos circulares. Você pode segurar mais no final do pincel pra deixar a sua mão mais leve. Uma boa caprichada aqui nessa primeira cor, pra aparecer bem. E aí eu uso esse pincel aqui da Ria Techniques e vou dando acabamentos aqui. No final desse esfumado, porque às vezes fica marcado aqui. Então eu sempre uso um pincel fofinho pra tirar essa marcação. Aí eu faço movimentos circulares também e aí eu vou puxando pra fora. Não tem problema se ficar muito marcado aqui, porque a gente vai arrumar com a esponjinha depois. A próxima sombra que eu vou usar vai ser essa daqui, que é a Secret Garden. Que é um verde, é assim, mais escuro. E vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra móvel. As cerdas eu vou esfumando, eu não pego mais sombra. Porque essa sombra é um pouco escura, então tem que tomar cuidado pra você não pegar muito produto. E aí você vai esfumando, esfumando, esfumando e não vai suavizando. E aí eu volto com o chai, com aquele rosinha, e aí eu vou dando aquele acabamento aqui, ó. Se acontecer esse acidente, também como aconteceu, não tem problema que a gente arruma. Venho com aquele pincel, e vou dando mais acabamento aqui na parte externa. Pra dar um charme nessa maquiagem, eu vou usar essa sombra aqui. E vou pegar um pincel assim, língua de gato, pra poder aplicar. Então eu vou aplicar todo nesse verde que eu apliquei. E esse verde que eu passei antes, que é o Secret Garden, é só pra dar um fundo pra essa sombra cintilante que eu tô passando. E aí eu vou aplicando em batidinhas, pra deixar mais intensificada essa sombra. E aí eu vou dando um acabamento aqui também. Toda sombra que eu passo, tanto rosa, quanto verde, quanto cintilante, eu sempre dou acabamento aqui. Porque conforme a gente for criando camadas, pode acabar marcando. Então eu não gosto de deixar pra tirar essa marcação quase com a maquiagem feita. Eu prefiro fazer em etapas, porque assim fica mais fácil. Vou tirar tudo que caiu aqui embaixo. E vou usar esse daisling aqui, pra iluminar. É só pra dar um ponto de luz aqui, debaixo da sobrancelha. Na parte inferior eu vou usar o lápis Cajal da Vult, que ele é maravilhoso. Ele é bem preto e super macio. Então eu passo toda a minha linha d'água. Eu vou usar o Kurt Garden, pra esfumar esse lápis aqui na parte inferior dos olhos. Vou pegar um pouco da Fantasy, pra deixar um brilhinho aqui também na parte inferior. Essa máscara de cílios, vou usar da Francine Elk. Tô usando essa cola aqui, que é a Yenvy, que é a Super Strong Hold. Vou deixar secando aqui um pouco os cílios. E aí eu vou fazer a minha boca. O top de boca que eu vou usar, vou usar este daqui, que é da Marissa Adi, que é o Baby Lips. Tem um vídeo só sobre como aumentar a boca. Eu vou deixar o card aqui também, pra vocês clicarem e verem esse vídeo também. Vou usar um gloss, vou usar este daqui, que é embala, que é da Avon. E aí eu já vou colar os cílios, puxo isso. Passar a máscara de cílios na parte inferior. E pra finalizar, que eu não passei na pele, foi iluminador. Eu vou usar a da Marissa Adi. Este aqui é Ultra Shiny. E esse foi o resultado, gente. Olha só que maquiagem super bonita, que você pode usar em qualquer ocasião. Muita gente fala, nossa, mas eu não vou usar este verde, eu não vou usar um vermelho. Você pode fazer combinações pra deixar a maquiagem mais chique. Então, deixa o like, gente. Compartilhe. Me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre ativa por lá. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.